Um verdadeiro campo de batalha dentro e fora da cozinha. Assim é o novo programa da Record TV, o Top Chef Brasil. A Hora da Venenosa veio para São Paulo para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no mais novo programa da Record TV, o Top Chef Brasil. Serão 16 participantes que vão se enfrentar em desafios culinários que serão exibidos ao longo de 13 episódios a partir do dia 3 de abril. A competição que dará ao vencedor um prêmio de 300 mil reais será comandada pelo renomado chefe Felipe Bronze. Quando a gente está ali no Top Chef, numa grande cozinha, com grandes chefes, a gente está ali dando o tempo inteiro opinião, feedback para eles, o que eles fizeram, o que eles podiam melhorar, o que estava bom, me surpreendendo. Felipe é um dos poucos chefes no Brasil a ter duas estrelas Michelin, sinônimo de prestígio na área gastronômica. São chefes espetaculares, incríveis. De uns a gente esperava muita coisa e de repente a gente viu escorregar, de outros a gente esperava um pouco menos pelo início da competição e a gente viu evolução incrível, tremenda. Tem muita surpresa. Felipe contará com a ajuda da jornalista Ailinha Leixo e do chefe francês, Emmanuel Bassolet, que serão os jurados do programa. Tem uma grande diferença entre ser crítico gastronômico e destruir pratos ou pessoas. A crítica é pontual. A crítica fala bem do que está bom, pontua o que está ruim para que isso possa ser corrigido. Levando isso em conta, foi até fácil eu falar isso para os cozinheiros na frente deles, porque em momento nenhum a minha intenção era ser arrogante ou ser dura em excesso ou passar sermão. Se tem que puxar o olho, puxar o olho, mas se tem que fazer, se tem que orientar o oriente, porque se você vai orientar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e a pessoa vai repetindo o erro, você vai ter que ser mais duro. É assim, essa gravação e é um programa muito emocionante até, porque comida e emoção, comida e humanidade, afetividade são muito juntas. E a gente tinha pessoas incríveis, personagens incríveis, jurados maravilhosos e vai ser um sucesso. Aurelia, agora vamos fofocar. Não tem nenhum participante aí do Centro-Oeste, de Goiás, infelizmente, mas estava me falando que teve prato com piqui. Teve, foi representado, o Centro-Oeste foi representado. Aliás, tem várias coisas que têm a ver com o Centro-Oeste, assim, vários pratos e tal. O piqui estava presente e os jurados adoram piqui também, piqui, quiabo, essas coisas bem mineiras e goianas. Salve, pessoal lindo de Goiás. Dia 3 de abril, 10h30 da noite, estreia o maior reality de cozinha do mundo. Top Chef Brasil, na Record TV. Está incrível o programa. Não vou nem falar muito para não tirar surpresa, mas olha, vocês não têm ideia do que vem por aí. Esqueçam tudo que vocês aprenderam, que vocês sabem sobre reality de cozinha. Top Chef é diferente de tudo.